A partir desta terça-feira, os consumidores de Pato Branco passam a contar com um novo horário de funcionamento da Feira do Produtora. A partir de agora, os consumidores de Pato Branco terão esta opção de vir à feira nas tardes de terças-feiras, das 17h às 20h. A decisão foi tomada pela Associação dos Produtores, que mantém a feira, já com horários às quartas-feiras e sábados pela manhã. Marcos Jamil Awashi, agrônomo da Prefeitura, destaca que o novo horário passará por um período de avaliação e, se mostrar-se viável, será definitivo. É um horário novo, é uma tentativa de alguns feirantes, não vão ser todos os feirantes, algum vai ser um esquema de plantão e alguns feirantes vai ter pastel, vai ter verduras, né? E o pessoal vai se programar, então, para vir na terça-tarde, para atender esse público que trabalha, os professores, que na hora de ir embora podem levar o seu produto para casa. Então, foi decidido que será aberto esse novo horário numa tentativa. Se tiver público e a gente observar que ela é positiva, então vai ser continuada. Obrigada.